oi pessoal aqui é a tia neiva inscreva-se no canal para mais vídeos como esse beijo pros seguidores é isso rapaziada tamo de novo aqui né já tentava aqui ontem 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 e tamo aqui de novo olha o pep tá preparando o menorzinho não tá numa função dele hoje né pep gostou da escalação tá preparado quanto falou o jogo eu gostei da escalação ela é uma escalação time reserva mas é um time não é de um leque né tem algum só tem o giovane ali que eu gostei de ver com o time o Wesley o vinho o Felipe Mello então é um time bem equilibrado eu acho que o Palmeiras ganha hoje hein mano quanto você falou mesmo o resultado eu falei dois a um dois gol do bigode e um gol do Marinho eu falei um a zero né gol do cara tá ruim a cabeça do Scarpa menorzinho não tá daqui a pouco ele aparece a gente pergunta para ele rapaziada vamos ver a escalação enquanto isso bota a escalação Paulinho valeu a escalação do Rineca de hoje vem com ele Alan Pepe pela ponta direita ele que tá sempre ligeiro com o do time do Palmeiras já pelo meio ele batata essa escalação do Rineca de hoje então isso é uma coisa que eu acho que eu tô ligando agora mano eu acho que tu tá ligando não cara bate moleque puta que pariu que o lado que ele ia fazer cara que moleque lisinho mano só por essa jogada o grupo City tem que pagar mais 5 milhões de reais cara ele foi casado cara ele veio lá de trás mano pegou o meu mundo vai empatar o Santos ou o Alexandre de vergonha agora mesmo ó 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 Caralho! 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 Que coisa linda! Caralho! 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 Boa! Mas tá mal de lateral! Vem lá, mas com o Felipe Melo Não sei mesmo Vem lá! Quer entrar? O Marinho O que vão fazer? Aí deu ruim Caralho! Caralho! Não pode deixar o Marinho sozinho! Não é nem o Marinho! Mas o Marinho é meio time dos caras! Mas ele tá sozinho! Não pode ter essa liberdade que tem! É o único cara que você não pode deixar! Tá sozinho! Olha as águas! Não é impossível! Caralho! Ele tinha que ter subido com o Marinho! Briga com o Marinho! Deixa o cara dominar essa bola sozinho, caralho! Tem o Palmeiras, o Wesley! Escarpa! Boa, Escarpa! Caralho! Caralho! O Escarpa pelo menos tá acordado no jogo, né? Tudo bem que ele errou ali, mas... O Galinha já tinha que deixar! Pera aí! O Gilinho! Gool! Agora a gente tá um lego! Caralho! Caralho! Porra, porra! Caralho! Caralho! A Isabel tava correta, hein, mano! O bigode é bravo! Caralho! Ta Fômulo! Bota Fômulo! Bota Fômulo! Bota Fômulo! Caralho! Estava em direção ao gol e é o... Ô Scarpa! Ô Scarpa! Acordou aí, filha da puta! O gol do Botafogo Neto Pessoa Imagina se o Neto Pessoa faz o segundo? Neto Pessoa Brancar parro dos dois 6 a 1 O Bacos colocou com uma maleta de guindos Com o... Ah, mano, não vai tomar no cu, porra Atrapalhou pra cobrar essa rápida, velho A Thaia tá certo? 2 a 1, Botafogo Aí, destino mais O Martinelli vira pro Botafogo 1 para o Novo Horizontino 2 pro Botafogo 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 Ó, velho! Quanto será que deve ter essa aula? Ficando tudo aberto pra última rodada Boa, boa bola! Vamos, Vick! Toca no meio! Aqui! Porta de prima! De prima aqui, William! Experimenta! Giovani! Ah, muito forte, mano! Muito forte, cara! Vick vai atrás da bola! Caralho, bolão, mano! Aqui! Atrás! Ah! Que maluco! Boa, William! Boa, William! Boa, William! Boa, William! Deixa passar! Ah! Deixa passar, mano! Boa, Zé! Boa, William! Caralho, mano! Grita pro cara! Boa bola, mano! Tá bom, Zé! Boa bola, mano! Tá bom, Zé! Boa bola, mano! Mas, cara! Que demora, filha da puta, pra levantar essa bandeira, hein, mano! Tava, mano! Tô na dúvida, caralho! O gigante! Porra, vai tomar no cu! Tava o caralho que tava impedindo, mano! Na cara dela, velho! Não tava, mano! Meu Deus, Zé! Meu Deus, Zé, Rafael! Caralho, caralho, cara! Você fala dos meninos aí! Não tava, caralho, mano! Sozinho! Que problema foi essa que ele fez, mano! Porra, mano! Parece que ele tava ligado, velho! Ué! Que coisa! Ah, não! Ah, ele é foda! Reclamação do Alain Pereur! Reclamação do Wesley! Ah, toma no cu! Tira a bola do cara, caralho! Puxando o Caio Jorge! Porra! Ah, é pro chão que acontece isso aí! Ah, não acontece não, mano! Não, não acontece! Caralho, é burro, hein, mano! Esse moleque também, velho! Vai se fuder, mano! Tira a bola do cara, caralho! Ele tá aqui, pariu, hein, mano! É muito burro, velho! Caralho, é muito burro! Caralho, é muito inocente, mano! Inocente! Cabaço do caralho, velho! Jogador e perseguindo o jogador! O Arthur assiste jogo de futebol! O Arthur recebe! O Arthur tá louco pra dar pênalti! É isso aí, tá? Pelo amor de Deus! É muito burro, mano! Não, não! Não tá sendo cobrado porra nenhuma! Caralho, é muito burro! Na moral, é muito burro, velho! Mas é muito burro! Tinha que mudar o salário e dar uns tapas nele, mano! Porra, é muito burro, mano! Caralho, mano! Olha isso, cara! Não tem Nexo pra fazer um pênalti desse, mano! É muito burro, velho! Caralho! Puta que pariu, velho! Puta que merda, hein, mano! Vai se fuder, mano! Atenção da porra! Vai tomando junto! Vai ali! Caralho, velho! Vai se fuder, moleque do caralho, mano! Bu! Chegou a mão do cara, caralho! Pô, velho! Vai ser muito burro, mano! Vai ser muito burro, mano! Cara, é muito burro! Meu Deus do céu, velho! É impressionante! É burríssimo, cara! Porém, entrega os bagulho e a gente põe ela a mão! É, mano! Não faz sentido nenhum, mano! Ah, toma no post, mano! Vai se fuder, mano! Caralho! Não, melhor que é tipo que nem se fosse um time! Mas aí é um erro individual no tempo! Não tem problema no jogo, né? Ah! Vai tomar o salário do caralho! Mano, velho! Eu tenho treinado muito pra ter esse time! Qual que é? Meu Deus do céu! Caralho, velho! Caralho, velho! Fala pra ele tentar de novo, esse filho da puta! Caralho! Meu Deus do céu! Mas quem que é esse bolo que fez isso aí, mano? É o Mike? Não é o Mike! O que ele tá fazendo lá, velho? Volta, Mike! Volta pra sua posição! Porque na sua posição você já é ruim! Imagina fora dela, mano! Capitão do Peixe avança com a bola, tenta a inversão! Bola longa aqui para o... Marcelo, eu não sei como que o Paulo não entende que tem que contratar a lateral dele! A questão do Zé Rafael já conseguiu passar! Faz o cruzamento, manda pro meio! Olha a chance na trança! Tomaram o cu, Zé Rafael, seu filho da puta! Não falta não, mano! Foi porra nenhuma, mano! Foi nada, velho! Caralho, se fuder, mano! O time dorme, mano! Do nada o time dorme! É, time bem! Pode mudar uns três caras aí! Bota qualquer coisa aí, mano! Nossa, cara! O time voltou dormindo, hein, mano! Nossa, o time voltou dormitado, mano! Direita! Vai contra a marcação do Danilo! Colocou na frente! Fez o desvio! Caralho, mano! Jogou pra caralho, mano! Salvou de novo, hein, mano! Ataque do Santos! Boleria tecido mortal agora... Ele salvou de novo o Danilo! Caralho, caralho! Caralho! Ele é muito burro! Porque ele não tem... Ele deu na cara que sai do Danilo! Ele dominou e olhou pro juiz, cara! Mano, pode ser burro, cara! Juvenil da porra! E tem... Tem o Lucas Esteves! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que que é esse problema? O que que é esse problema? Ele é sério? O que que vai adiantar o Esteves entrar nisso aí? O que que vai adiantar o Esteves entrar nisso aí? O que que vai adiantar o Esteves entrar nisso aí? Meu Deus do céu! O Santos agora tá indo a 11, mas se perder esse problema... Caralho, ué! Já tá! Tá mal, Wesley, mano! Vai se fuder, mano! O pouco saiu no finalzinho... Ah, vai tomar um pouco esse jogo, caralho! Vai se fuder o São Bento! Caralho! Nossa, você imagina o Santos debaixado, mano! Caralho! Ah, então, você vê... Um erro individual... Um erro individual... Arrebenta pro jogo, mano! Arrebenta! Porque se dá moral pra um time que tava perdendo empate... Cresce! Normal! Mas é um erro individual... De um moleque filha da puta que é burro! É inadmissível o erro desse, mano! Porque é burríssimo, mano! É burríssimo! Não é... Não foi sem querer... É burríssimo, mano! O cara que faz esse pênalti é burro, mano! Caralho! Ah, Wesley! Atenção, mano! Caralho, Wesley! Caralho, Wesley! Nossa, tá cozido esse porra, mano! Nossa, né, Rafael vai se fuder, vai, mano! Ei! Ele comeu uma feijoada, mano! Ele comeu uma feijoada dentro do jogo, eu tenho certeza, mano! Não é possível ele tá nesse... Mas tem que tirar, mano! Vamos, Wesley! Meu Deus! Não ganha uma, velho! É, mostra pra ele como ele faz! Chama alguém! Chama alguém! Espera que não seja um espelho! Espera que não seja um espelho! Espera que não seja um espelho! É engraçado! Quando o Marcos Rocha joga, você pede o Mike! Quando o Mike joga, você pensa no Marcos Rocha! Porque os dois são tão ruins! Qual que é pior? Qual? Qual que é pior? Você tem dentro da sua mente... Porque na minha cabeça os dois são horrorosos, mano! Ah, o Balmeiras tá foda, hein? Daqui a pouco eu sabia o que vai acontecer! O Estêves, lá então! Já passou duas! Já passou duas! E... Papagala e Vendo Minho! Estêves! Falei! Estêves não! Estêves não! Estêves não! Estêves não! Não tem nenhuma calma! Não tem nenhuma calma! Estêves não! Não, o Gabriel não! Acho que ele tava fazendo preparação! Se você botar isso, tudo atrás! Não! O que não acontece isso? O que não acontece isso? É! Pode ser! Pode ser, pode ser! Pode ser, vamos ver! Ah, não! O Lucas Esteves tem sido mais polivalente... Não, eu acho que... Ele é lateral esquerdo... Ele é lateral esquerdo... Jogou na! Tem que ser. Vizinha, vizinha, vizinha Caralho Meu Deus do céu Portugues Excelente 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 Tem que voltar Acho que foi eu Caralho Do louco, do louco, do mais louco E o papagá errou O papagá errou O papagá errou Ele deixou Deixa eu ver Ele deixou Ele levou Ei, papagá Papagá é louquinho Ele furou O campeão dos campeões Mas sério A mala do varal Tira toda a roupa Vai chover e vai chover É tempestade Que que é isso Vai tomar no cu Olha isso É vermelho mesmo Por trás Pisão Que isso Mano Ó Ae Abel 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 Calma Faz a falta Faz a falta Faz a falta Agora não faz mais Meu Deus do céu Suba Tá que pariu Acabou 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 Graças a Deus, mais uma vitória aí, né É mais uma não, né Mais uma, bom, é mais uma Tamo vivo, hein, tamo vivo total aí, né Se chegar, fodeu, hein Se chegar, fodeu, hein Fecha as portas da vila, fecha Acabou, 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 acabou Acabou, gol do Esteves, acabou Quer dar um salve? Salve pra galera aí, tamo junto É isso aí, rapaziada Agora, domingo Tem jogo, né, decisão final Se inscreve no canal Ativa o sino E é nóis, hein, rapaziada Vamos classificar, hein Estevinho, nunca critiquei você, moleque Valeu, rapaziada Grande abraço Até a próxima